O direito à educação e outros direitos fundamentais, direitos econômicos, sociais e culturais, que estão na Constituição para a população mais pobre, pessoas, grupos sociais, é fundamental essa possibilidade de terem um advogado à sua disposição. E é fundamental que o advogado tenha respeitado as suas prerrogativas. Que ele possa efetivamente ingressar em juízo, apresentar os pedidos e também agir contra abusos, contra arbitrariedades, contra violências. E para isso tudo, que é fundamental, que as prerrogativas sejam respeitadas. Porque com muita frequência, pessoas de população mais pobre, ou por intolerância, ou por discriminação, como acontece também com os índios. São vítimas de violência praticada por autoridades públicas. E então é fundamental que o advogado seja respeitado, que suas prerrogativas sejam respeitadas, para ele poder agir contra a autoridade arbitrária. E então é preciso, por exemplo, no caso de uma prisão ilegal, que ele, comunicado e chamado a agir, possa ter, inclusive, o contato pessoal com o preso. E este é um ponto específico previsto no Estatuto dos Advogados. É uma prerrogativa. Mesmo que o preso esteja preso incomunicável, para o advogado ele não é incomunicável. É prerrogativa do advogado. Nenhuma outra pessoa pode ter contato com aquele. O advogado pode. Pode porque está previsto na lei, está previsto no Estatuto como um dos direitos fundamentais. Uma das prerrogativas do advogado. E assim também o advogado entrar nos tribunais, o advogado ter acesso ao juiz. Isto é muito importante. Há muitas situações em que o juiz é mal informado, em que o juiz não tem acesso aos dados todos, em que o juiz tem uma informação distorcida sobre determinada situação. Então é muito importante que o advogado possa chegar ao juiz. E o que a lei prevê, é uma das prerrogativas, é que o advogado tem esse direito de chegar ao juiz, de ser recebido por ele, de falar com o juiz, independente de estabelecer previamente uma audiência. É um direito permanente do advogado. Prerrogativa dele. Existe uma situação de conflito jurídico, de ofensa a direitos. O advogado tem a prerrogativa de chegar ao juiz, de entrar na sala dos tribunais, de estar presente nos julgamentos para a defesa dos direitos do seu cliente, os direitos do grupo social, os direitos de toda a sociedade, em última análise, para que os direitos sejam respeitados, para que seja respeitada a Constituição. Então este é um dado novo, em termos de realidade brasileira, que se pode dizer que houve uma ampliação das prerrogativas. Não porque criaram prerrogativas novas, mas porque essas prerrogativas passaram a ser úteis, passaram a ser utilizadas por uma camada da população que não tinha acesso ao advogado e por isso não tinha proteção dos seus direitos. Então vejam que esta proteção das prerrogativas, garantia das prerrogativas, hoje é útil a uma população enorme que antes não tinha nenhuma possibilidade de ver respeitados os seus direitos.